O vilarejo está vazio, vejo mãe, me arrepio, não tenho o que comer De cinco da tarde, a mi dedo sobre um jornal expresso em minha casa de palha Toda noite o mesmo pesadelo, sempre o mesmo desejo de sono melhora E ainda estava escuro quando eu me levantei e saí para a pesca Sempre com o mesmo vazio, barriga, vilarejo, coração e até o mar Deixei a minha viola na janela, era tudo que eu tinha, mas a minha é canorinha Para navegar, a vida me ensinou desesperadamente o que é sonhar Mas após a juventude, essa esperança eu deixei no mar E o que me sobrou foi a solidão e a realidade de não ter mais nenhuma luz A vida me ensinou desesperadamente o que é sonhar Mas após a juventude, essa esperança eu deixei no mar E o que me sobrou foi a solidão e a realidade de não ter mais nenhuma luz E o que me sobrou foi a solidão e a realidade de não ter mais nenhuma luz E o que me sobrou foi a solidão e a realidade de não ter mais nenhuma luz E o que me sobrou foi a solidão e a realidade de não ter mais nenhuma luz Veio como uma doce paz Quando senti o vento me acerta O mar me abraçou E sem nem lutar fiquei a pensar Você me trouxe aqui Nada mais justo do que me leva Você me trouxe aqui Nada mais justo Do que me leva A vida me ensinou Desesperadamente o que é sonhar Mas após a juventude Essa esperança eu deixei no mar E o que me sobrou Foi a solidão E a realidade De não ter mais nenhuma ilusão